Fala rapaziada, meu nome é Julião Pinheiro, estou aqui em São Paulo para fazer um show no Bar do Alemão, domingo, cantando as minhas músicas com o Paulo César Pinheiro, espero todo mundo lá. Uma delas vai ser essa aqui. O samba cá pra nós já não tem vez, já não tem voz, o rei ficou pra trás, cada morro que o samba mandou não manda mais, o morro não tem que aceitar o todo, e o samba não deve render-se jamais, não pode ficar no abandono, não pode perder o seu trono, e nem deixar ninguém rasgar o seu catar, o samba cá pra nós já não tem vez, já não tem voz, o rei ficou pra trás, cada morro que o samba mandou não manda mais, cada morro que o samba mandou não manda mais, cada morro que o samba mandou não manda mais. E aí